E tamo de volta com mais a Yuden Chronicle 100 Heroes. E será? Será que a gente pega a reina, galera? Será que a gente pega essa desgraçada? Vamos lá. Eu tô aqui com os personagens. Eu, por algum milagre, consegui ganhar buff do ferreiro aqui. Que não tava bufando a gente, não. O ferreiro tava bugado, aparentemente. Vamos ver aqui o negócio. Combo do herói, eu preciso de dois pontos. Eu acho que eu posso gastar uns pontinhos aqui. Ou usar onda de explosão aqui no começo. Vamos lá. A nariz vai quebrar o escudo. Então não tem problema. A véia usa a transformação. A menina aqui... Vamos dar porrada. Vamos lá. Eu demorei pra conseguir que o ferreiro aparecesse. E buffasse o grupo. Demorou muito. Vamos lá, reina. E tem um bug aqui, hein? Se a gente não derrotar a reina no turno 2, já era. Ela tem que ser derrotada no turno 2. Vamos lá. Deixa eu ver. Golpe mágico. Eu acho que o golpe mágico é o melhor especial que a gente pode usar aqui, não é? Vamos lá. Yusuke. Porrada. Perfurador. Esse anão não ganhou buff. Ele não tá com buff de... Caramba. Por que eu não consigo usar... Eu preciso estar na frente? Droga. O Noah não tá na frente pra usar o bônus de dano aqui. Vamos lá. Yaiyaiyai. Vamos usar o último recurso com os personagens aqui. Tomara que a gente derrote ela, cara. Nossa. Olha o dano da lã, maluco. Vamos lá, Marisa. Não deu muito dano, mas... É o suficiente. Vamos lá. Yusuke. Nossa. Derrotamos ela. Eu acho que a gente derrotou ela, galera. Caramba, conseguimos. GG, maluco. Derrotamos a reina. Reina. Caramba, eu tô aqui um cadinho, hein? Ah, sim. Cacetada. Poucos são capazes de acertar um golpe desses na reina. Não recebo um golpe desses desde que enfrentei o Gigacerp Yggdrasil e despertei meus poderes como cavaleira negra. Parabéns, querido. Você acabou de ganhar direitos exclusivos para a espada e escudo de reina. É, e isso por você ser tão incrível assim. Vamos unir forças. Não poderia ser de outro jeito. Ah lá, a reina entrou a equipe. Maluco. Eu vou levá-la com a gente na próxima parte da história. Vamos embora daqui. Vamos equipar ela. Cacete, mano. Eu tô aqui um tempinho, hein? Eu tô aqui um tempinho tentando derrotar essa mulher, cara. Vou dizer pra vocês que ela é poderosinha, mas tem um bug que não permite derrotá-la na terceira fase. Ela tem que ser derrotada na segunda fase, senão você não consegue. Ahn, vamos vir aqui. Ahn... Formar grupo. Ahn... Galdorf, que é o anãozinho. Ahn... Eu vou tirar o Yusuke. Primeiro deixa eu mexer nas runas, né? Isso é bem chato. Eu tenho que ficar mexendo nas runas toda hora, mas vamos lá. Na real, eu não vou mexer nas runas do Yusuke, não. Eu vou deixar. Ahn... Vamos lá. Formar grupo. Sai, Yusuke. Sai, Lan. Já usei você o suficiente. A Lian, eu acho que eu vou tirar também. O Galdorf... É... Eu tenho que mexer, né? Vamos vir aqui. Cadê a Reina? Onde está você, Reina? Ela vem 28. Tudo bem. A gente vai upar ela, ela vai estar forte. Sai, Galdorf. Ai, caralho. Sai você. Ahn... O Seig vai ter que vir junto nessa parte da história, provavelmente. Como suporte agora... Talvez eu traga... Deixa eu ver... Eu não joguei com o médico ainda, o curandeiro, né? Eu acho que eu vou levar esse bicho nível baixo, eu não tô nem aí. Eu acho que eu vou tacar uns personagens nível baixo aqui, só pra gente levar. Vamos levar a Necromante, vamos levar o... Na real, peraí. Vamos levar o médico. E vamos levar... Como é que é o nome? Ah, Francesca. Pronto. Francesca e o Doutor. E vamos vir aqui nas runas. Se tiver faltando, eu vou só arrancar de um boneco e colocar no outro, né? Vamos vir aqui. O Seig tá com as runas. Ela tá com as runas. O Noa tá com as runas. Deixa eu ver aqui. O médico só tem a runa da luz, porque ele é nível baixíssimo. Acho que eu vou colocar até uma runa de nível alto nele aqui. Pronto. Runa da Radiância. Perfeito. Deixa eu ver a Francesca. Tá sem runa. Coloca das correntes nela. Vaga Luminou. Velocidade. Acho que eu vou colocar uma... Deixa eu ver. Excelsa Magia. Ruim, né? Tem que ser umas runas melhorzinhas de suporte aqui. Prevenção. Blá, blá, blá. Imune a Veneno. Só tem runa ruim, cara. Aqui. Deixa eu ver. Vou colocar HP nela. Ela tem pouco HP. HP, coitada. Ahn... Simboeiras. Olha as runas da reina. Resistência ao quê? Petrificação. Não. Vou tirar. Reina. Vou colocar em você. Olha lá. Usa corte rápido. Por que ela usa corte rápido, hein? Ahn... Vamos lá. Velada resistência. Defesa mágica. Tem uns personagens que estão com runas aqui que deveriam ser dela. Eu vou ter que dar uma mexida. Daqui a pouco eu volto, galera. Aê! Eu tô levando os bonecos mó nível baixo. Eu não tenho medo, não. Eu tô levando o Faward e a Reina nível baixo. Eu não vou deixar de usar essa personagem aqui nem ferrando. Eles têm pouca runa, mas a gente vai resolver isso depois. Vamos vir aqui num lugar muito interessante primeiro. Que é nas fontes termais. Depois a gente vai pra história. Eu queria mostrar pra vocês a... Os diferentes itens que a gente usa na fonte termal, né? A gente pode usar as capivarazinhas. Tem um patinho de borracha. E aparentemente tem mais um item que a gente pegou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomar banho tem o exército de capivar e pato de borracha. Vamos lá. Vamos ver como é que é os patinhos. O que é que muda? Será que muda o buff? Não tem ideia. Ah lá! Vários patinhos amarelinhos. E tem aquela bolsa que tá ali, ó. A bolsa também tá na fonte termal. A bolsa devia ser um companion de luta, não um companion aleatório. Vamos passar aqui. Ó, diálogo. A cidade está agitada. Difícil de acreditar em como ela já foi. Pois é, é tão legal ver tanta gente diferente morando junto e se ajudando. Sem contar todas as novas amizades. Lembre-se de que a nossa prosperidade nos torna um alvo. Não podemos negligenciar a segurança. Tem razão, né? Ah, Seig, pare com isso. Não precisa se preocupar tanto. Aproveite a vida. Haha! Isso é o que a gente mais gosta em você, Seig. Onde estaríamos se não fosse a sua cautela? Nunca mude, amigo. Eu tentarei. Ok. Ok. Geral tomou banho. Tá geral banhado, ó. Com o buff da fonte termal. Ahn... Uai. Por que eu tenho uns bonecos com a vida baixa? Ah, eu adicionei uns itens pra eles. Ahn... Vamos fazer uma coisa antes de sair da cidade? Que eu esqueci de mostrar pra vocês no episódio passado, né? Nós liberamos um teatro, né? O que será que a gente ganha por encenar uma peça? Vamos entrar aqui. Fazer apresentações. Escale seus aliados para interpretar papéis em peças e veja como expressam seus personagens. Experimente todos os tipos de combinações. Se sua apresentação for um sucesso, receberá recompensa. Ahn... Vamos lá. Amor impossível. Vamos fazer essa peça aqui. Quem vai ser o narrador? O narrador vai ser... O Fumi. Que é... Pera aí. Um pouco demais para algumas peças? Nossa. Ahn... O Dalton... Pera. O narrador da peça tem que ser alguém... Alguém que vai trazer elemento reconfortante, né? Ahn... Deixa eu ver... A linda atuação de Marta é maravilhosa, mas às vezes uma... Não, pera aí. Johan pode se perder no palco. Eu preciso de um narrador. Narrador. Quem é que vai narrar a peça? Quem é que vai narrar, doido? Ahn... Mariette. Comentários de Clark. Cara, vamos botar o moleque, o Cid. Ele vai narrar. Quem vai ser o Romeu? Vamos colocar o Johan. O Johan vai ser o Romeu. A Julieta. Quem é a mais bonitinha? Ahn... A Lee Wynn? Não, vamos colocar a PRL pra ser a Julieta. Cadê a PRL? A PRL vai ser a Julieta e o Lourenço. Ahn... Lourenço... Deixa eu ver. Tem que ser alguém exótico. Vamos colocar o Calató. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser a peça. Nossa, mano. Tô doido pra ver. Boas vindas, belos patrocinadores. Todos vocês. Amor impossível. Muito foda. Olha isso, galera. A história começa numa ponte, cara. Uma garota de olhos brilhantes e um cara olha pra ela e os dois começam um inferno chamado amor. O nome dele é Romeu, dos Montéquio. O dela é Julieta, dos Capuleto. Mas calma aí. Essas duas famílias brigam há séculos. Elas se odeiam, tipo, muito. Oh, Romeu, Romeu. Quem és tu, Romeu? Nega teu pai e recusa teu nome. Ou se quiseres, eu renegarei o meu. Chama-me de amor, Julieta. Deixa as estrelas ornarem o colar que te enfeita. Sim, o sol e a lua se curvam diante de sua beleza radiante, meu amor. Que há num simples nome? O que chamamos rosa sob outra designação teria igual perfume. Eu te amo, eu te amo, Romeu. Mais do que tudo nesse mundo. E eu a ti, Julieta. Somente a morte poderia me separar do teu abraço amoroso, eu juro. Não, não, Romeu. Minha vida sem a tua mão merece ser vivida. Minha vida sem a tua não merece ser vivida. Tu deves viver comigo até que o próprio tempo acabe. Oh, eles foram super bem, mano. O Kalató. Mas as estrelas tinham outros planos em mente. Uma ou duas facadas infelizes pioram muito a briga entre as famílias. Um humilde pregador, o Frei Lourenço, se sente mal por eles e se aproxima de Julieta com uma ideia. Frei Lourenço, casar-me-ei com um homem que não amo. Haveria mesmo um coração pulsando entre os ossos de meu cruel pai? Não há escapatória. Nenhum plano para unir-me a Romeu. Toma este frasco e beba ali o conteúdo. Por 42 horas ficará dura, rígida e fria como morta. Encontra essa coragem e depois de levada a cripta, levantar-te as no... As no... Levantar-te as novamente e estarás com o Romeu. Olha o plano. Dá-me, dá-me. Oh não, me fale de medo. Se a coragem é o preço pelo meu amor por Romeu, que todos os medos se abatam sobre mim. Romeu, estarei junto a ti em breve. Caramba, mano. Tá aí o cara que devia avisar o Romeu que perdeu a carta em algum lugar. Que bobão. O servo de Julieta Baltazar contou pro Romeu que ela tinha morrido. O Romeu surtou, cara. Ele saiu correndo pra cripto mais rápido que conseguia. Olha lá, mano. Oh, meu amor. A morte ainda não se abateu sobre tua beleza. E no entanto, nunca mais olharei esses poços de profundas águas que são os teus olhos. Loh, que dor é essa que se abate sobre mim? Nenhuma palavra terrena aplacaria esse sofrimento. Assim como um beijo, com um beijo eu morro. Que nos reencontremos num mundo intocado pelo conflito. Com Julieta, pela lealdade e pelo amor eterno. Alá. Completamente deprê, o Romeu tomou o veneno mortal e deu seu último suspiro. Depois, a Julieta finalmente acordou. Romeu, não pode ser tirado de mim e por quê? Oh, miséria. Por que a vida é tão cruel? A PRL, mano. Muito boa. Eu escolhi certinho. A luz do teu sorriso me foi mesmo negada. A doce melodia de meu nome saindo de teus lábios. Assim não posso viver. Aguarde-me, meu amor. Juntar-me aí a ti em breve em um mundo apenas para nós dois. Morreu também. Então, os dois morreram. As famílias deles esfriaram as cabeças, mas já eles estão juntos na morte. Então, quem é que liga pra eles ainda? Meu, que história boa. Narrada pelo lendário garoto ali. Caramba, mano. Foi bom. Aparentemente, né? Caramba. Tiramos um A. Ótima. Foi uma peça muito instigante. Caramba, doido. Foi bem. Então, é fácil de fazer, escolher os bonecos, né? É pela personalidade. Bom. O que que eu ganho com isso? O que que eu ganho com isso? Ah lá, tiramos um A. O que que a gente ganha com isso? Ok. Depois a gente faz uma chapéuzinho vermelho. Bom. Vamos embora daqui. Espero que vocês tenham gostado de como o teatro funciona. Tem gente que simplesmente não liga pra essas coisas no jogo. Mas eu ligo bastante e eu gostei demais. Vamos mexer nos upgrades de arma aqui pros personagens não estarem inúteis pro combate. Eu achei que foi muito boa a peça. Fiel, né? Chapéu... A... Romeu e Julieta, né? Então... Ficou muito boa. Só precisamos escolher quem mais bateu com cada personagem, né? Ahn... Vamos lá. Tá nível 10? Tá nível 10? Cadê o... O novo... A Reina? Tá nível 7. Vamos dar upgrade em tudo que ela tem. Tudo que a Reina tem. A Reina... Ela tem o nome em espanhol, mas... As armas dela estão em alemão, né? Schwarzwaffel... Deixa eu ver a arma desse aqui. A varinha, no caso. Tá normal. O médico é um maguinho, né? Mas ele pode curar também. Provavelmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dar aquele upgrade bolado. Como vocês podem ver, eu tô com dinheiro bom. Eu nem parei pra farmar tanto e o dinheiro subiu. Esses anéis e personagens que aumentam a grana que a gente ganha são muito úteis. Vamos lá. Vamos ver o resultado que vai dar a reunião aqui em Atrabalt. Aê. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar essa reunião aqui, cara. Obrigado por me dar tempo, comandante Noah. Elaborou alguma coisa? Acredito que sim. Vocês precisam trabalhar à noite adentro assim? Vocês tinham que se cuidar melhor. O chefe pode ser bem exigente, mas é fascinante trabalhar com ele. Vamos discutir a operação, senhorita Iris, por favor. Fiel ao seu nome, a passagem da Coroa Branca tem clima árduo o ano inteiro, mas para a sorte nossa, ele é propenso a avalanches. E vai haver alguma em breve? Não, nós é que vamos causar uma. Ô, louco! Podemos fazer isso? Nós nos debruçamos sobre os mapas para estudar o formato do pico. Identificamos três locais onde, com uma explosão adequada, podemos desencadear avalanches controladas e impedir o progresso do exército imperial. Precisamos desses três locais? Sim. É o único jeito de obtermos volume suficiente para soterrar a passagem. Então, que tipo de explosão precisamos? Mágica? Não, porque senão precisaríamos de muita gente para produzir esse tanto de poder. Vamos usar uma tecnologia imperial chamada cargas rúnicas. Eu já as vi em ação. Fazem um belo estrago. Cargas rúnicas? Se isso existe, não estou sabendo. Confie em mim. Você não quer estar por perto quando elas dispararem. É uma lembrança ruim para a CJ. Elas são o tipo de explosivo que estava sendo produzido em nossa instalação de pesquisas. O que cria o poder de explosão e a lente bruta. Eu não estava diretamente envolvida, mas ouvi dizer que ele estava usando na sorrateira. Ele? O duque, você diz? Faz sentido. O Aldrich tem concentrado os esforços em canalizar o poder das lentes únicas em armas que todos possam usar. Essas cargas devem ser um desses produtos. Eu entendo esse raciocínio. Como o poder da lente única depende do talento individual, é difícil ter uso militar. Nós também não teríamos o tanque único sem o apoio do duque. Mas nada desculpa o que ele está fazendo no laboratório. Concordo, ele passou dos limites. Então, esse é o tipo de homem que estamos enfrentando. Enfim, as cargas são imprevisíveis e só podem ser fabricadas em pequenas quantidades. Pelo que sei, só as usam em operações especiais. Para resumir, Ivy, eu e CodeL nos juntamos para fazer algumas baseando-nos no que Garou e os outros se lembravam. É necessário um grau especial de lente bruta, mas conseguimos fazer o suficiente. Eu garanto que o impacto é bom. É uma pena que não possamos colocar uma arma tão poderosa no uso geral. Teremos dificuldade em reunir lentes brutas suficientes desse grau. Ah, e outra coisa. Nós construímos um regulador que nos possibilitará fazer uma explosão cronometrada, controlando a velocidade da magia que passa pela lente. Então, o plano é colocar as bombas nos três locais que você falou? Sim, mas as explosões devem ser simultâneas. Temos que terminar o serviço logo, porque não sabemos quando o inimigo chegará. Verdade, por isso que vou pedir ao comandante Noa, ao tenente Seig e à guardia Marisa para comandar os três grupos que colocaram as cargas. Por mim, tudo bem. Por mim, também. Eu não sei... Como assim, Marisa? Quer desistir? Eu tô brincando com vocês, eu já ia me voluntariar. Oh, louco. O líder da aliança, um dissidente imperial e uma das melhores guerreiras dos guardiões se juntando para uma missão... Botar para quebrar? Isso vai gerar uma publicidade fantástica. Lady Perrielle. Nada, não se importe comigo. Ok, então. Os três líderes dos grupos devem ir para a passagem da coroa branca imediatamente. O restante de nós vai atrás. Assim que vocês chegarem à passagem, dividam-se nos seus respectivos grupos. A passagem fica a norte daqui, caso se percam. Vamos, gente. O exército imperial fará passagem a qualquer momento. Rapaz, sem objeções. Eu tenho que escolher o grupo? Nós vamos conseguir. Muito bem. Quem vai com vocês? Caramba! Acho que eu vou deixar assim. Noah, Seig e Marisa têm que estar no grupo. Eu vou deixar assim. Vai esse grupo aqui mesmo. O maluco nível baixo. E vai assim. Eu acho que eu vou tirar o Douglas, sendo muito sincero. Deixa eu ver. Restaura HP de todo mundo. Aumenta a velocidade. Conserta a lente. Eu quero começar com o especial. Ah, não, 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 não. Já sei. Vou colocar o Elma. Para compensar o dano, vamos colocar o Elma. Boa sorte a todos. Simboeiras. Está lá? Está tudo no lugar? 90% das nossas forças expedicionárias planejadas está reunida. Estará pronta para marchar em poucos dias. Quem é a resistência, General Goldwyn? Ah, quem é a resistência, General Goldwyn? No entanto, ele recebeu uma ordem formal em nome do trono e ele vai se conformar. Apesar de suas tentativas de nos atrasar. Ha! O que aquele tolo espera ganhar? Verdade. Ele não é ameaça. Além disso, temos um assunto mais importante para discutir. Eu soube recentemente que nossos planos de cruzar a passagem da Coroa Branca vazaram para o inimigo. Não importa, nós já estamos prontos para partir. Enquanto o exército Kenane ainda está juntando provisões. Caramba, tem um kagueta no grupo? Você está esquecendo outro problema. Uma emboscada? Impossível. Os nossos batedores já determinaram que não há lugares para se esconder no caminho. Não importa o tamanho do grupo. Verdade. No entanto, a Liga das Nações tem alguém muito inteligente aconselhando-a. Guerras não são decididas por números, mas por caráter. Pelos resolutos, pelos sábios e fiéis. Muita gente diz, falsamente devo dizer, que tem um caráter assim, mas são poucos os que realmente tem e lhe causará problemas, mesmo quando você os tiver em menor número. Sabe as palavras, vossa graça? Mas eu juro que minha fé e lealdade a você são inquestionáveis. Ok. Chinela vai cantar. A passagem da coroa branca fica a norte daqui, vamos. Então, esta missão se resume a nós três. Só espero que possamos jogar com justiça. Como assim? Vocês têm alguma rivalidade? Na verdade, na única vez que Seige e eu nos enfrentamos, ele me derrotou. É verdade. Vitória e derrota se separam por uma respiração. Sério? Interessante. Temos que lutar um dia desses. Seige Aristocracia Imperial. Hum, faz sentido ele falar com tanto refino. É, eu falo assim, nunca percebi. Você é o quê? Pubi, sou rude? O Seige fala até de maneira tranquila, né? Ele não chega a falar tão de nariz empinado como o Aristocrata. Ele tem uma ou outra fala que é assim, talvez seja a tradução, né? Eu me lembro que no japonês do Final Fantasy... Do Final Fantasy antigo, Final Fantasy 9, se eu não me engano, na versão japonesa, a personagem Freya, que é aquela guerreira dragun, ela fala um japonês antigo. Eu vou vender isso aqui em outra cidade. Então, por ela falar um japonês antigo, dá pra ver que ela é de uma cultura de cavaleiros, né? Bem diferente. Mas na tradução do inglês pro português, não. Do japonês pro português, a Freya não fala o idioma antigo do japonês. Ela fala o inglês normal, né? Ela deveria falar o inglês anglo-saxão, talvez. O inglês medieval, sei lá. Isso é muito interessante. Será que eu já consegui o tanto de itens que eu deveria trocar pra liberar o crocodilo? Vamos ver. Vamos vir aqui na cidade aqui? Vamos trocar uns itens aqui e ver quanto de dinheiro a gente consegue? Eu não sei se a gente já tem como recrutar o crocodilo. Se tiver, seria bom. Vamos lá. Aqui tem como vender, né? Tem. Logo ali do lado. Vamos lá. Ah, sobre questões como dublagem, galera. De vez em quando, parece que esse jogo... Ele dublou coisas com uma inteligência artificial, sabe? Não parece que foi dublado... Não parece que foi dublado por uma equipe em alguns momentos. Tem erros muito, muito bizarros. De colocação de palavras ao invés de apenas concordância verbal e gênero. Ah lá, porra, eu mal comecei? Beleza, então. Vamos embora daqui. Quando a gente tiver... Depois eu vou pegar um tempo para poder farmar a quantidade de dinheiro para vender aqui. Vamos vazar. Vamos para a passagem. A chinela vai cantar aqui, galera. De chinela will sing. Eu só não posso avançar muito na história para não perder personagens, né? Passagem do Pico Nevado. Do nosso lado, tudo pronto, comandante Noa. Foi mal. Uma subida em tanto. Desculpe, não temos conseguido subir mais rápido. Ufa. Tudo bem, não esperamos muito, muito tempo. Então é aqui que nos dividimos em três grupos. Correto, se não houver objeções, comandante, eu gostaria de começar a operação agora mesmo. Rapaz, começa. Melhor começar antes do exército imperial chegar. Eles nem vão saber de onde veio. Não podemos fracassar. É o único jeito que conseguiremos tempo para o exército querone chegar em Nova Estrela. Certo, deixe-me dizer onde as cargas únicas precisam estar. Vamos começar com o grupo do SAIG. Vocês colocaram a carga no cume oeste. Marquei a localização exata no mapa. Nós te acompanharemos, tenente. Digo, não dá para ter uma aventura sem uma equipe de Gaudia, não é? Isso aí. Vamos fazer isso juntos, não é, SAIG? Obrigado a todos vocês. Quem mais você vai levar? Caramba, mas que merda. Vou ter que levar um pessoal. Vamos levar. Vamos levar... A Yailu e o irmão dela, o... O Milo. E como apoio, vamos levar... Vamos levar... Esse cara aqui que restaura a vida do grupo todo o combate. Parece que somos os únicos. Cuidado. E não tropece. O primeiro passo é o mais difícil. Eu pensei que a gente fosse tudo junto, cara. Olha isso, velho. Agora os bonecos estão todos sem item, cara. Ah, jogo no... Mano. Ah, não, cara. Isso é muito escroto, velho. Tá bom, vai gerar o sem item. O jogo não me fala que eu vou ter que trocar de grupo. O jogo não me diz que eu vou ter que equipar os bonecos. O jogo só me fala pra colocar Noah, Marisa e SAIG no mesmo grupo. Aí, do nada, eu vou ter uma luta aqui, onde todo mundo se separa. Que porra é essa? Isso não faz sentido. Ahn... Enxarpe anti-cegueira. Ahn... Vou equipar no... No Valentim. Cara, me li. Ahn... Deixa eu ver... Isso não faz sentido nenhum, cara. Na moral, isso é muito... Isso é muito errado. Ahn... Ah lá, os itens estão nos outros bonecos. Aí é foda. Aí é foda. Aí eu não gosto, não. O que tem pra cá? Tem nada pra cá? Eu tô vindo à toa aqui pra ver se tem item. Tomara que não seja nível alto essa droga aqui, mano. Ahn... Acho que eu vou vir por aqui. Vem por aqui pra catar item. Olha, isso que... Olha! Sapato de couro. O que que isso faz? Aumenta a chance de evasão? Ahn... Vou colocar no... No pole. Ahn... Como é que tá o grupo? Pera aí. Ahn... Esse menino é longo. Essa menina é média. Esse menino é baixo. Vem pra cá. Pronto. Aí sim. Vamos lá. Pele. Caramba, eu tô catando pele de um esqueleto. Ahn... Vamos vir aqui... Reto. Mas depois eu quero ver se tem item na parte de baixo. Caramba, o gigantão, ó. Ahn... Vamos lá, segue. Vamos dar o danão de raio em todo mundo ou chuva de espada? Que chuva de espada é melhor. Marca sacrificial. Dá dano numa coluna. Ahn... O menino tá sem lente. Olha essa merda, cara. O boneco começa sem lente por causa da... Por causa da... Por causa do jogo ter pego o agente desprevenido, né? Vamos bater aqui. Riu de... Ahn... Bate no gigantão também. Caraca! Caramba! O boneco de neve deu um dano ferrado. Ainda estuprou o sangue. Ahn... Ahn... Ah, os inimigos são nível baixo, pelo que eu tô vendo. Eu não vou mais... É um boxeador... Eu não vou mais usar skill aqui. O bicho pode stunar. Olha isso! Caramba, doido! Estunou! Matou? Filho da mãe, o bicho stunar! Beleza, um XP bonzinho, mas não precisava não. Eu precisava que você não me trollasse o jogo. Não me obrigasse a botar uns bonecos do nada no grupo. E me prejudicasse assim, me desfalcasse. Broche de peridoto. Esse broche é bom, não é? Aumenta a velocidade. Acho que eu vou querer que essa daqui ataque rápido. Vamos lá. Ainda bem que eu tô voltando, né? Aqui não vai ter nada. Vamos lá. Explosivo! Pelas instruções da senhorita Iris, esse é o primeiro local. Tá bom, mas não tem como avançar. Que seja, vamos só esperar aqui um pouquinho. Imagino que a Marisa esteja chegando na trilha por agora, não? Sim, verdade. Então ela é uma guardiã, hein? Nada deve assustá-la. Mulheres como ela são para a vida toda. Então sei, você não se importaria se eu tentasse um pouco de diplomacia internacional, não é? Diplomacia internacional? Ha ha ha! Sim, você sabe, talvez... Segundo tenente? Ha ha! Que? Eu não disse que... Eu não disse quem? Ha ha ha! O cara vai dar em cima da Marisa, velho. É nossa vez de sair, ok? Sim. Terminamos a verificação do local de detonação. Vocês podem ir. É uma boa oportunidade de praticar antes de chegarmos ao campo de batalha. Ah lá, o irmão dela vai junto. Você vem? Claro que sim. Você acha que eu vim até aqui para deixar você levar tudo de uma beijada? Além disso, você está com sorte. Qualquer missão comigo na lista é garantidamente fácil. Ah lá! O Blade? Caramba, esse cara é total Blade, mano. Posso me juntar também, Marisa? Claro, Neil. Obrigada. Já o Wave, por outro lado, eu tenho que aguentar. Ha ha! Ei, eu ouvi isso. Quando você era pequena, você ficava me seguindo para todo canto. Me chamamos de Weiwei. Lembra? Quando você vai superar isso? Ha ha ha! Quem mais vai com você? Aula e a Lil pareciam querer vir. Ahn... Vamos levar eles, né? Os irmãos, né? Lily e Auli. E no fundo, quem eu posso levar? Hum... Vamos levar o Fall Ward para ele ganhar XP. E de suporte, vamos colocar alguém que buffa dano. Deixa eu ver... Eu queria realmente alguém que buffasse um DPS bom. Acho que eu vou botar o Douglas aqui. Vamos lá. Ok, vamos lá. Sim. Desde que leve a minha, Lilin, vamos fazer os outros grupos comerem poeira. Não é uma corrida, Auli. Certo, Marisa. Mandarei o seu grupo para o Pico Leste. Este mapa está claro para você. Barredura de mapa e terreno concluída. Já coloquei uma marcação no local da detonação. Perfeito. Então vamos. Ok. Vamos lá. Só a Marisa é forte aqui, né? Provavelmente ela e o irmão dela, né? Deixa eu ver aqui os negócios. Médiuns. Não deveria colocar muito personagem aqui. Olha isso, cara. Está zerado de item, né? Ei, Marisa. A Lini? O quê? A irmã do Nua? Menina, qual a probabilidade de encontrar você aqui? Lini, eu pergunto mesmo. Estou tão feliz que esteja bem, Lini. Ei, as runas sempre sorrindo para essa sortuda aqui. Sim, sei disso. Então, o que está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos tentando atrasar o avanço do Exército Imperial. Interessante. Muito interessante. Eu achei que vinha confusão por aí. E nossa, minha intuição foi certeira. Então, vou ter que ajudar. Não acredito, cara. Tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Tive que tirar mais um. Vamos botar o bloco na rua. Que bom viajar com você de novo, Lini. Pra cá eu não vou. Eu vou vir pra cá pra pegar item. Lini, onde você teve esse tempo todo? Ah, foi o chamado da antiguidade. Por gritar muito alto? Como assim? Ela sumiu, né? A irmã do Nua. Pô, depois daquela batalha lá na parada, ela desapareceu lá. Olha a chipre de fera épica. Eu preciso disso pra dar upgrade nos prédios. Eu acho que agora, aquele local do Monte da Recompensa, acho que é o nome do lugar. Ou Pico da Recompensa, a gente já abriu a terceira parte dele. Vamos poder ir lá farmar. Nenhum inimigo. Ah, apareceu. Caramba, uns bichos estranhos, ó. Boa, bufou a armadura da gente, o velho. Perfeito. A Marisa tá com um item que quando ela fica na frente, ela ganha um bônus de dano. Isso é bom demais. Surto de raio. Corte rápido. Barragem mágica causa dois de dano. Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Menina dos buffs. Eu vou usar só o vento rasgador. O vento rasga rabo. Ó. Já começa com três paradas ali. Hum, toma, surto de raio, trouxa. Ah lá. Que isso, velho? Ela é muito forte. Ela é muito poderosa, velho. A linha é muito poderosa. Ela matou todo mundo. Caramba, ela gritou e matou todo mundo, cara. Ela é muito forte, essa menina. Não querendo ser clichê, mas a gente já chegou. Escaneando o terreno e comparando com o mapa. Não, estamos no meio do caminho. Qual o problema, Marisa? Já está desanimando? Você sempre foi tão cheia de energia em mata grande. As montanhas não te fazem bem? Não estou desanimando. Guardiões me desanimam. Mas sim, eu prefiro mesmo a floresta. Lá a vida está por toda parte, entende? Fazendo poesia para não precisar subir, esperta. Não é isso. É, vamos, deixa isso para lá. Sim, de acordo com as projeções da senhorita Isis, nós devemos ser o primeiro grupo a chegar na posição. Pele. Cristal elemental. Resistência, um pouco resistência, aumenta um pouco a resistência e atributos mágicos. Interessante. Vou colocar no irmão dela. Já que ele usa ataque mágico, talvez seja útil para ele. No tooltip do item, não mostra o atributo mágico aumentando, mas eu vou acreditar. Vou confiar. Pulseira de opala, meu Deus do céu. Tem uma presença, aumenta a sorte da gente. Vou colocar no elfo. Ou eu coloco na... Vou colocar na menina aqui, ela dá mais crítico. Vamos lá. Vou colocar na menina, foi bem estranho, né? Sabe, Marisa, aventuras como esta me lembram de quando conheci você e a Nil. Na cripta única onde a encontramos? Minhas lembranças começam no momento em que conheci vocês. É um momento especial para mim. E assegurei-me de fazer vários backups. Caramba. Lembro-me de como fiquei surpreso quando vocês voltaram para a aldeia. Eu nunca tinha conhecido pessoas tão inusitadas. Ei, eu não sou inusitada, digo. Além de ser extremamente sortuda e abençoada. Eu não concordo com a sua sugestão de que Lini e eu pertencemos à mesma categoria. Ok. Esses três não podem vir de lugares mais diferentes um do outro e ainda assim super parecidos. Olha o ferreiro lá, mano, isolado da conversa. Não é? Acho que estamos perto do lugar que o professor sensual nos disse. Hã? Professor sensual, velho. Ah, já estamos na fase sensual. Que isso, velho? Avaliando o terreno. O que seria assim? Iniciando uma redura sônica. Esse é o lugar, com certeza. Ótimo, vamos armar a carga única. Tenho lugares para ir e pessoas para ver. Estou muito ocupada. Caramba. Está entrando em mais uma aventura? O Noah já está preocupado com você, sabe? Ah, vai ficar tudo bem. Eu confio nele. Ele confia em mim. Tudo certo. Vou colocar a carga. A carga única está armada e posicionada. Ótimo, mais uma missão para a conta. Quanto você acha que eu contribui dessa vez? 70%? Rapaz, ela deu muito dano. Eu acho que ela contribuiu com 70%. Lini, você não mudou nada. Espero que o Noah e o Seig estejam com a mesma sorte. Ok, grupo. Nossa vez de cair na estrada. Vá na frente, Noah. Você sabe, quando saímos para explorar a cripta com a criança, eu nunca pensei que chegaria algo assim. O mundo funciona de jeitos misteriosos. Concordo totalmente. Mas são essas coisas que tornam a vida interessante. Por favor, não vamos deixar o Seig e Marisa se saírem melhor que nós, não é? Vamos correr. Desde quando isso é uma competição? Quem mais você quer que vá com você? Vamos lá. Caramba, todo mundo vai junto? Deixa eu ver. Médio. Vem você aqui. Médio. Médio. Deixa eu colocar o Gara aqui, porque ele é tanque, né? No fundo, quem é que eu levo? Será que não vai aparecer um idiota, não, pedindo para ir? Do nada, às vezes, aparece um idiota pedindo para ir. Ah, eu vou levar a Reina e o Idiotinha. E o Médico, né? Cadê? Cadê o doutor? Perdi o moleque de vista. Caraca, eu estou cego ou eu perdi ele de vista? Ah, ele está aqui. Eu estou maluco. Vamos vir para cá. Vou levar esse grupo aqui de apoio. Vamos levar o Elma para testar ele. Aqui está a carga. Seu local designado é... O Pico Norte, não é? Sim, já decorei de tanto ouvir. A missão está em boas mãos. E você se lembra das instruções todas elas? Isso aí, sem problema. Como eu disse, boas mãos. Muito boas mãos. Excelentes mãos. Bem, nós sabemos que Lian está funcionando corretamente. Consistência é meu lema de vida. Consistentemente adorável. Consistentemente impetuosa. Consistentemente Lian. E é disso que eu tenho medo. Bem, capitão. Pronto para liderar a patrulha mais uma vez? Sim, vamos nos mexer. GG, maluco. É a patrulha reunida de novo. Vamos lá. Ok, patrulha. Ok, patrulha. Noa em ação. Então, estamos indo para... Ela esqueceu. Serra Norte. Antes, vamos ao local indicado. Exatamente. Entendeu, Noa? Caraca, mano. Eu sou o chefe. É melhor ir andando. Eu estou sentindo um cheiro de desgraça nesse episódio. Como se alguma coisa fosse dar muito errado. Ah, tem alguma coisa para cá. Olha. Por ali tem um labirinto, cara. Eu vou olhar tudo primeiro, porque senão o jogo... Olha só. E-Sharp anti-sono. Vou colocar nesse cara aqui. Eu vou olhar tudo primeiro, porque senão o jogo simplesmente termina a história aqui. E eu não pego itens. Para cá não tem nada. Vamos voltar. Vamos pegar o labirinto lá. Maluco. Uai, não deu para trazer o Elma, não? Eu acho que o Elma não... Não ataca durante, né? Encantamento da Terra, proteção. Defesa e ataque. Já dá para usar golpe Yaidu aqui. Mas acho que eu vou bater normal. Vamos bater no boneco. Tem que impedir o boneco de atacar nós. Ahn... Vamos lá. Au! O Faward pode muito bem morrer. Vamos bufar aqui. Nossa! A Reina é muito poderosa, galera. Ela depende e ataca ao mesmo tempo ser roubado. Caramba! É, dessa vez ela não bateu de volta, né? Ahn... Vamos lá. Acho que eu vou só bater normal. Ahn... Deixa eu usar o golpe Yaidu. O golpe Yaidu tem chance de dar hit kill. É muito legal. Não funcionou. Ah, funcionou! Pera aí. Ou funcionou ou ele tinha pouca vida. Olha isso, mano. Olha o tanto de nível que o moleque vai ganhar. Caramba! Mais runa para ele. Por que que o Elma não está aparecendo para dar a saraivada de flechas? Deveria ser uma opção chamar o Elma para usar flechadas. I don't know. Acho que o jogo desativou por algum motivo a habilidade de chamar ele para ajudar. Runa do pináculo do atirador. Deve ser uma runa para quem fica na parte de trás do grupo. Quem fica na backline. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um combate aqui. Para a gente upar o Fawar de Arena mais um pouquinho. Tudo isso porque eu tenho uma ideia de que vai ter boss fight e eu não vou estar forte. Vamos lá. Vamos fazer só mais uma lutinha, galera. Cadê o item de atrair bicho aqui? Incenso que atrai bicho. Pronto. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Aê, vamos lá. Eu upei os bonecos bastante aqui. Fez uma diferença boa. Espere, Lian. Esse não é o lugar que a senhorita Iris mencionou? O quê? Cuidado, Noah. Abismo à frente. Ufa, que bom que eu não esqueci as instruções. Você com certeza esqueceu as instruções. Eu quis você achar que eu esqueci. Nossa, impossível atravessar isso. Temos que admirar o conhecimento da senhorita Iris. Ela conseguiu visualizar os obstáculos só de analisar o mapa. Apenas mostra que as guerras são travadas por mais do que só as pessoas que impunham as espadas. Concordo, nós nunca teríamos chegado tão longe sem a ajuda de todos. Vamos mandar o sinal para o tenente. Se ocorreu tudo bem, o grupo dele deve estar no lugar. Eu quero fazer essa parte. Nossa, ela gritou. O que foi isso? Você estava prestes a gritar. Está maluca, mano? Errado, eu ia cantarolar. Qualquer barulho pode desencadear uma avalanche, Lian. Vou usar minha lente rúnica para enviar um sinal visual, então. Lá está, senhor. O sinal de nua. Eu tenho olhos onde eles não têm. Ótimo, Paul. Prepare-se. Pode deixar, ok. Vejamos. Com base nas projeções dela. Ih, vai ser agora, mano. Ok, ali. Comparei meus cálculos com o mapa da senhorita Iris. E coloquei o marcador na posição. Estamos prontos para ir. O resto é com você, tenente. Tá. Parece que já vi isso antes. Incrível. Funcionou do jeito que ela disse. O pessoal dos bastidores sabe o que está fazendo. Não somos todos os bastidores nessa missão? Justo. Vamos mandar o segundo sinal para o Sei. Não, menina. Burra. Deixe comigo, Lala. Ela ia cantar. Ah, certo. Avalanche. O segundo sinal, senhor. Parece que o grupo do Novo vai conseguir atravessar. Um objetivo a menos. Agora é só colocar a carga única. Certo, vamos. Eles não tinham colocado a carga ainda, né? Agora que eu me liguei. Acho que agora vai ter chefão, galera. Vamos para o Kumi. Vamos acabar com isso. Operação em progresso. Estejam atentos. Se não fosse a Hilde, esse grupo aqui não chegava longe não, mano. É ela que mantém os caras focados. Com base no mapa da senhorita Iris, devemos estar próximos do local de detonação. Sim, é este o lugar. Hora de explodir umas cargas únicas. Eu projetei a régua da lente. Com o gélico e do do refinamento da lente bruta e da conversão mágica. E a Ivy projetou o mecanismo ajustador de rendimento. Eu li a dissertação do Code L quando eu ainda vivia no Império. Eu nunca nem sonhei em conhecê-lo. Quanto mais colaborar com ele... E a Ivy trabalha com tanta elegância, digo. Esse mecanismo é como um ser vivo. Incrível. Eu claramente tenho muito para aprender. Parece que o Paul tem uma nova preferida. Melhor conter essa paixão antes que Sylvie fique com ciúme. O quê? Ei, não, não é assim. Como tá pensando? O que acha, Sage? Quão ruim o Paul está? Não, não tô nada ruim. Eu posso ser a pessoa errada pra falar sobre isso. Mas não acho que tenha nada de errado com o Paul se apaixonando por alguém. Só que eu não tô... Vamos guardar as brincadeiras para o quartel da academia, sim? No momento temos uma carga pra armar antes de voltarmos. Exatamente, obrigado. Isso aí que ela disse. Caramba, não teve nenhum bicho. Ok, vai dar. O regulador vai garantir que as três cargas detonaram ao mesmo tempo. Vai ser um show. Só resta esperar que o Noah e Marisa tenham igual sucesso. Sim, só esperar. Agora que o abismo foi preenchido, conseguiremos continuar. Tem certeza de que é seguro? Nós não vamos, sabe, afundar na neve? Parece estar bem assentada. Mas segurança nunca é demais. É, segurança nunca é demais. Pele. Posicionamos as cargas dos cumes. Vamos nos apressar para não ficarmos para trás. Não se apressem, ela é inimiga da perfeição. Ok. Chifre de fera épica. Sabe o que é inimigo da perfeição, galera? O like de vocês. Sem o like de vocês. Pera aí. A falta do like de vocês. Sem o like de vocês, não tem canal. Vamos lá. Ei, bicho. Combate, vamos lá. Vamos usar o iayayaya no bicho aqui. Acho que não vai adiantar nada, né? Acho que eu vou só usar o iayayaya em qualquer um. Reina. Defesa. Escudo sagrado, cura absoluta. Caramba. Revive um aliado incapacitado e cura todo o HP. Maluco, esse cara é bom. Anula os ataques que a gente vai receber. Esse cara é bom, esse médico. Olha isso. A reina tanca. Vai morrer. Caramba, ela não perde nem nada de vida. Ela é muito forte. Morram. E aí sobrou um ainda, cara. Toma. Caramba, ela gritou duas vezes, a Lian. Vamos salvar aqui, que eu tô com medo de dar merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto falta para o local da detonação, Lian? Estamos chegando? Sim, digo, sim. Acho que sim. Caramba, Lian. Achei que estivéssemos em excelentes mãos. Cuidado, rapazinho. Estou neste serviço há mais dias que você. Onde eu coloquei o mapa? Tenho quase certeza de que é esse lugar. O quê, Mimi? Você se lembra? A senhorita Iris já tinha me deixado dar uma olhada no mapa quando você o roubou. Ela sabe como estipular um plano de contingência. Haha, engraçadinho, Noah. Arme a carga logo e seja rápido. Ela acha que manda. Eita, o que você fez para se divertir nos dois dias antes de eu chegar? Tudo pronto. Agora esperamos a hora de ir e cabum! Os imperiais vão achar que a passagem da coroa branca... Vão achar a passagem da coroa branca bem impassável. Aí vão dar meia volta e correr para casa, se tivermos sorte. Mas mesmo se não, vai custar a eles muito tempo. Eu diria que sim, mas não tenho certeza de nada, considerando a astúcia do duque. Vamos voltar, Noah. Sim. Vamos esperar que o Seig e Marisa tenham conseguido do lado deles. Não sei por que não, ambos estão liderando grupos excepcionais. Isso aí, digo, nós não podemos ser os únicos perfeitos. Pode apostar. Hora de descer a montanha. É meio desconcertante quando tudo dá certo. A gente é bom demais. Missão não concluída. Cuidado vocês dois. A Mio é a Hilde. Se não é a Mio, os idiotas ficam falando besteira a missão inteira. A gente fica brincando. Olha. Usa o corte no bicho. Defesa. Bate no primeiro aqui. Sempre batem quem ataca primeiro, né? Vamos lá. Caramba, vai matar ela. Beleza, matou o bicho. Ya, 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 ya. Nossa, deixou o lobo zo... Ah, mano, olha isso. Que troll. Todo mundo porrada, então. Mata logo. Acabou. Filho da mãe. Deixou gerar o zonzo. Deixou o lobo zonzo. Faward ganhou uma runa nova. Beleza. Eles vão estar bem fortinhos aqui pra frente. Eu não vou curar ninguém. Vou curar a samurai. Pronto. Porque ela pode só morrer, né? Vamos lá. Eu tô achando essa parte do jogo relativamente chata. Poderia ser... Poderia ser mais interessante como o episódio anterior. Continua. Estamos quase lá. Até agora tudo bem. Se isso funcionar e conseguimos atrasar o império... Então as suspeitas do meu mestre estavam certas? Ih, mano. Quem tá aí? Ó? Um rei caminha por aqui e tudo que os ratos podem fazer é correr e contaminar. Não suporto o tamanho da maldade. Fantoche de Aldrich. Cheio de si. Entendi. É claro que ele colocaria alguém bisbilhotando por aqui. Fiquem alertas. Nosso inimigo não é comum. É, senti também. Estamos numa enrascada. Arrependam-se com sangue. Maluco, boss fight. E a gente sem item. Ah, a chinela vai cantar e a gente tá sem item. Vamos usar aqui uma... Um bolo de chocolate aqui pra aumentar o nosso DPS. Defende a gente, Reina. Você ataca. Você usa esquiva. Você ataca. Deixa eu ver. Chifre do cruzado. Bufa geral. Ele ataca duas vezes. Toma, 176 de dano. Maluco. Só personagem parrudo aqui. Vamos lá, Noah. Noah e a menina... A menina... Gênio. Proteção da terra. Encantamento. Vou bufar a arma dela. Combater. Escudo sagrado. Cura absoluta. Eu vou botar escudo sagrado no Noah. Pra ele não morrer nunca. Pronto. Já bufa. Vou tentar bufar esse escudo em várias pessoas. Nossa, olha o DPS do grupo, cara. Quase matou a Mio. Pronto. Encantei a arma da Reina. Agora não tem mais o que fazer. Agora é porradaria. Vamos usar o especial aqui. Onda ardente. Vamos bater... Vamos bater... É... Não tem muito o que fazer, não, cara. Bate. A linha... Bate aqui. O Gar... Au! O inimigo... Cura absoluta não vale a pena. Eu vou usar o escudo na Mio. Vamos lá. Vou deixar quem tá na frente vivo. Toma. Toma. Toma, duzentão. Cara, a Reina é muito poderosa, velho. Zero de dano, trouxa. Toma. Toma. Derrotamos ele, trouxa. Trouxa, trouxa. Ele é muito resistente. Pera, perdemos? Você não pode me ferir. Meu espírito é endurecido como ferro. Minha fidelidade inatingível. Isso... Isso é a última verdade que você descobrirá. Ó lá. Noa. Chegou o Seig aqui. Quem é esse cara? General Heinrich? Um general imperial? Tem briga vindo aí. Não, nós não estamos lutando contra esse homem. Nós corremos nele. Ah, valeu pelo voto de confiança. Não é por isso que devemos correr. Como assim? Tiki-taki. Tiki-bum. Hã? Será que ela é a traidora? Nossa, mano. Não, o que você fez? Rápido, todo mundo. Malucu. Eu ainda vou matar vocês, seus vermes. Avalanche pegou ele. Está todo mundo bem? Nossa equipe está completa. A nossa também. Também. Além disso, guardiões não morrem em montanhas. Espere, onde está a Lini? Você não acha que ela... A Lini esteve aqui? Ela está bem. Saiu tem um tempo. Diz que tinha coisas a fazer. Também? Preocupante. Você reconhece aquele cara, Hild? É gente do Aldrich. O Duque deu a ele um lugar à mesa em troca de reprimir uma revolta rural. Ele geralmente é bastante sensato, até que pisem no calo dele. Não me diga. Por que eu acho que nós ainda vamos encontrá-lo de novo? Tudo que importa agora é que a operação foi um sucesso. Nós temos que voltar para Atrabalt. Boa ideia. Tivemos uma vantagem e devemos usá-la. Vocês devem ficar orgulhosos do que conseguiram aqui. Acho que vamos voltar também. A verdadeira batalha ainda está por vir. Caramba, mano. Olha. Eu tenho que ser sincero aqui. Eu pensei que o jogo fosse me jogar um monte de inimigo fodido para eu lutar. E que eu não ia conseguir fazer nada, né? Mas a gente conseguiu. Vamos entrar em Atrabalt. Acho que a gente atrasou o Império, né? Provavelmente atrasamos o Império. E eu percebi o quão poderosos são os personagens sem itens ou runas. Eu realmente... Eu não sabia que eles eram poderosos. Será que tem alguém para ser recrutado aqui na cidade, além dos personagens que a gente já tem? Vamos checar os outros lugares antes de voltar para o rei. Provável que tenham personagens aqui para a gente recrutar. Ah, não tem ninguém aqui. Hum, desse lado não tem ninguém. Não tem ninguém. Acho que só depois que terminar a história em Atrabalt vai ter gente para vir aqui e recrutar em Atrabalt. Depois que acabar aqui, a gente volta aqui e recruta. Ou tem alguém aqui? Tem uma casa aqui que eu não entrei. Vamos entrar aqui. Ah, tem uma mulher aqui. Ela vai me dar comida. Obrigado. Uma receita nova. Ok. Espetinho de cerveja? Caramba, espetinho de cerveja. Beleza. Nenhum companion novo. Vamos para o outro lado. Do outro lado tem cara de que vai ter alguém. Opa! 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 Infelizmente, mais uma vez, minha busca termina em vão. Ah, para onde devo me aventurar para provar esse sabor mais uma vez? Ah, está tudo bem? Minha nossa, perdão. Você me pegou pensando alto. Você é viajante? Bom dia. Sou apenas uma raposa humilde sentada sobre a calmaria das lembranças. Bem, eu sou Noah. Posso fazer algo para ajudar? É muita gentileza sua perguntar. Deve ser obra do destino, pois para dizer a verdade, sim. Preciso muito de ajuda. Acontece que estou no meio de uma jornada pessoal, pois despertei meu potencial como noiva por meio da culinária. Uau, você vai se casar? Parabéns. Mas será que você deveria estar viajando sozinha? O mundo é um lugar perigoso. Céus, não. Ainda não conheci a pessoa certa. Quanto ao perigo, não precisa se preocupar. Minha lança e eu conseguimos nos defender. Mulher estranha? No entanto, fico com vergonha de dizer que minha proeza na batalha veio às custas da maioria dos outros talentos. Minha mãe se esforçou para me ensinar o que podia para que eu não me tornasse uma solteirona, mas meus dotes culinários ainda deixam a desejar. Cortar os alimentos com faca era difícil demais, então tentei usar minha lança. Aí a tábua de cortar foi partida no meio. Em vez de ferver devagar, uma demora claramente ineficiente, eu aticei o fogo até gloriosos picos de chama, produzindo nada além de carvão. Minha sopa de miso, um dos nossos pratos mais importantes, virou uma gororoba salgada. Meus doces? Umas bolotas de tudo que é cor, menos o que deveria ser. Encontrada carente, soa como um eufemismo. Depois que minha mãe ficou sem saber o que fazer, ela me mandou embora de casa e jurou que só me deixaria voltar depois que eu aprendesse o básico de a culinária. E foi assim que essa raposa foi parar na selva. Então, basicamente, você quer aprender a cozinhar. Ah, não. No momento não sou capaz. O que procuro vai, assim, espero abrir minha cabeça e me permitir entender melhor o problema com mais clareza. Ah, o que tá procurando? Não consigo me lembrar. Foi uma coisa que comi quando eu era pequena. Acho que se eu sentisse aquele sabor de novo, talvez pudesse me inspirar. Mas, infelizmente, mesmo depois de visitar várias regiões, não me lembro nem do nome do prato que dirá o sabor. Vou contar o que me lembro. Tinha vários legumes e um sabor que levantava o astral da primeira mordida. Havia notas de peixe, apesar de não haver nenhum no prato. Como assim? Você não sabe o que é, né? Não entendo muito de culinária, mas aposto que o Kurtz pode ajudar. Rapaz, vou ver se consigo descobrir. Obrigada. Aguardarei aqui enquanto pondero sobre o meu futuro. Eu acho que eu sei do que ela tá falando, mas eu vou direto no Kurtz. Vamos vir dentro do Forte Dragão? Eu vou recrutar essa personagem, mano. É sempre bom recrutar uns personagens pra gente não esquecer. Eu quase me esqueci da Reina antes de começar esse episódio aqui. Tem um pessoal aqui que parou de fazer a missão que eu mandei. Livro Desbotado, Runa da Terra, Runa da Água, Runa de Excelsa, Magia. Vamos mandar o grupo aqui. Formar time. Por que vocês pararam, hein? Vai, Yusuke. E vai... Essa aqui aumenta o carisma do grupo, não é? Essa mulher faz o quê? Ela aumenta a recompensa secreta? Tem que ter mais alguém que dá a recompensa secreta, né? Acho que eu vou colocar só habilidade de coleta, então. Deixa eu ver aqui. Aquisição de madeira, carisma, sorte. Olha! Vamos colocar... O gordinho, vai. Não, o gordinho é bom pra coletar comida. Ele gosta de comida, ele. Vamos botar a Anã. Tem que despachar esses grupos aqui, cara. Não dá pra deixar parado, não. Aqui estão tendo vários sucessos épicos aqui. Vamos lá. Vamos perguntar pro Kurtz que comida a mulher precisa ali. Tem mais um cara pra desafiar o Kurtz. Mas vamos falar com ele. Kurtz, posso usar dos seus conhecimentos? Qual é o problema, Noah? Estou procurando um prato específico. Que contém vários legumes cujo sabor levantou o astral de qualquer um. E, ah, sim, tem um leve sabor de peixe, mas não vai peixe. Lembra alguma coisa? Você vai comer isso agora, por acaso? Ah, não é pra mim. É pra uma pessoa que conhecia. Ela comia quando era pequena e não se lembra mais o que é. Por isso não pode se casar. Você se desdobra por qualquer pessoa, né? De todo modo, veio a pessoa certa. Então você sabe o que é? Não, mas como não saber as coisas me enlouquece, vou ter que descobrir. Caramba. Ah, espera, acabou. A receita que você procura é um dos pratos mais populares da antiguidade. Que se chama sopa de leite vegetal. Não tô dizendo que as pessoas não fazem mais. Ainda fazem, e é bem conhecido. Mas os ingredientes, o modo de preparo e o nome mudaram com o tempo. Fique aqui, vou preparar uma tigela pra você agora mesmo. Rápido assim? Aqui tá a sopa de leite vegetal. Sua amiga procura um sabor da infância. Se conseguir atingir o objetivo, ainda vamos descobrir. Mas fiz o melhor que pude. Vá, então, não deixe ela esperando. Obrigado aí, Kurtz. Valeu, Kurtz. Vou pegar mais umas paradas aqui com o Kurtz. Vou pegar umas comidas aqui. Conseguir receita nova. Eu quero comida que dá buff. Velocidade? Não. Bolo de chocolate amargo. Pronto. Vamos fazer mais dois aqui. Perfeito. Isso aqui é muito útil. Vamos dormir. Aê, vamos lá. Esse é o prato, raposa. É isso que você tá procurando? Ah, o que é isso? Posso experimentar? Ahn. Não acredito, Noah. Sei que é falta de educação pedir, mas posso experimentar um pouco? Ah, claro. Obrigada. Essa é a receita. Tenho certeza disso. A sopa não é doce nem salgada demais e o aroma remete ao olfato e à mente. Há visões de frutos no mar. Tô como vida. Esse prato me traz lembranças. Noah, qual é o nome dele? Se chama sopa de leite vegetal. É isso. Esse é o nome completo? Ah, tá bom. Sim, sinto muito. Eu não deveria rir. Não tem problema. Não foi eu quem fez, mas sim um dos meus camaradas. Acho que eu convenci de que era para um bem maior ou algo assim. Ele é muito sincero e dedicado quando se trata de culinária. Sabe o quanto é maior ou importante para as pessoas. Pessoalmente, só estou feliz que você gostou. Dedicação e sinceridade. É isso o segredo, Noah. Agora tudo faz sentido. Hã? Obrigada. Finalmente estou começando a achar que há esperança para mim. Ai. Daqui para frente pode me chamar de Foxiel. Aprendiz de noiva. Agora preciso retribuir a nutrição do meu corpo e da minha mente. Alá. Caramba, doido. Ela usa uma lança. Maneiro. Vou usar você depois, Foxiel. Vou fazer a dança da lança para você. E também tentar não destruir sua cozinha. Muito legal. GG, maluco. GG, maluco. Grande sucesso. Agora precisamos nos preparar para o confronto direto com o Duke. Sério? Com o Duke e Aldrich? Ouvimos que a operação foi um sucesso, Noah. Habilmente executada, comandante. Vocês atrasaram a invasão por imperiais semanas, no mínimo. Algumas notícias do exército Kenani? Eles estão preparando para marchar e chegarão em Atrabalt em alguns dias. Agora podemos enfrentar as forças do Duke com tudo. Eu vou inundar aquele sorrisinho daquele cara com as lágrimas dele. Mas ainda tenho duas preocupações. A horda de aparições e a lerteza do exército Kenani. Eles ainda devem estar lutando para permanecer abastecidos. Perdoe a intromissão, senhora. Sim, o que é? Recebi uma mensagem dos ossos batedores parados perto da passagem da coroa branca. O império está realizando uma construção em larga escala para contornar a trilha demolida. O que? Quanto tempo até atravessarem? Eles destacaram muitos trabalhadores e engenheiros. Eu diria que é uma questão de dias até eles entrarem em Atrabalt. Isso não pode estar acontecendo. Maldito Aldric! Ele claramente já tinha considerado a possibilidade da passagem estar comprometida. Mais que isso. Isso indica que o Duke Aldric tomou controle absoluto do império e não tem medo de usar seus novos poderes. Nós encontramos um general dele na passagem. Claramente ele não estava lá só passeando. Como é que você está fazendo, Electra? O Kenan vai se derrubar, não é? Electra, seu conselho. As tropas Kenani vão chegar a tempo, né? Eu enviarei um mensageiro e pedirei que tenha pressa, Vossa Majestade. No entanto, ninguém sabe qual exército alcançará as muralhas de Atrabalt primeiro. Se chegarem ao mesmo tempo, nosso plano virará um caos. Nós temos que atrasar o império. E o que você sugere? Levarmos nossas tropas e os combatermos. Isso vai atrasar o avanço e nos dará tempo. Assim que nos unirmos às tropas Kenani, lutaremos uma batalha mais definitiva. É a única opção possível no momento. Mas poderemos vencer? Não há nada absoluto na guerra. Mas ou se pega a fera pelos chifres ou se leva uma chifrada fatal. Eu concordo com a proposta da general Electra. É a única opção. Parece que teremos dias difíceis à frente, Noah. Eu tinha que ter previsto isso. Maluco? A outra tá bufando. Eu odeio, odeio, odeio aquele homem idiota e aquele sorrisinho nojento. Você não pode acabar com ele com palavras, PNL. Ih? Bem, tenho a certeza de que vou tentar tudo. De qualquer jeito, a aliança deve lutar a próxima batalha sem a ajuda de Kenan. Eu aprontarei as tropas. Cassius, sobre o assunto que conversamos. Claro, senhor. Sua majestade, o rei Elma decretou que a aliança pegue o comando temporário do exército de Euclid. O poder do império é vasto. Não poderemos derrotá-lo se continuarmos a nos comportar como ovelhas que obedecem a muitos pastores. Daqui em diante, você deve me dar as ordens que achar necessárias. Oh? Isso é aceitável, Noah. Eu sei que você pode nos liderar em batalha, então quero remover qualquer obstáculo. Obrigado, Ilma. Rei Ilma. Tá tudo bem, Cassius. Se isso estiver resolvido, eu incluirei as forças eucristianas em minhas preparações. Comandante Noah, você deve descansar. Mas eu quero ajudar. Você ajudará estando preparado, descansado e pronto para a Gi. No momento crucial, esse é o papel de um verdadeiro líder. Você não pode tombar antes do grande dia, não é? Agora vá. Bora, show. Caramba, mano. Impressão minha ou ela me expulsou? Não leva para o pessoal. Estão todos preocupados com o nosso líder destemido. Isso você deveria aproveitar e ir... Isso, você deveria aproveitar e descansar um pouco na estalagem. Olha... Não vou descansar na estalagem agora não, galera. Eu tinha que fazer uma parada numa cidade. Eu estava dando uma olhada em off, em Richan. E eu acabei trombando com o personagem, mas eu não recrutei. Então eu voltei o save. Vamos ver se... Vamos ver se ele vai aparecer. Se eu não me engano, é na ida... É cruzando uma ponte para dar upgrade nos itens. Eu fechei o jogo com medo de... Com medo de recrutar, porque eu não tinha salvo. Hum... É aqui. Haha! Que terrível, docinho. Se a criatura cresceu tanto quanto dizem, não. Não é... Não... Isso é impossível. Era uma coisinha tão pequena. Então, novamente, depois de 100 anos, todas as apostas estão canceladas. Ah, mas isso significaria que... Ah, por favor. O que estou dizendo? Não é minha culpa. Sou adorável demais para cometer um erro. Incompetência não existe no meu vocabulário. E ainda assim, o problema segue. Suponho que eu poderia cuidar disso, mas... Por que enfrentar uma ameaça sem ninguém quando o mundo está cheio de escudos de carne disponíveis? Ô, louco. Ah, boa. Você aí, jovem. Não seja uma figura tão robusta. Não tão robusta, sabe? Pessoas que se perdem em seus músculos acabam distraindo demais. Mas essa sua beleza adocicada deve ajudar a guiar os olhos para o adorável ato principal. Euzinha. Ah, sim. Você vai se sair bem. O que diz de unirmos forças e ajudarmos algumas pessoas? Hã? Ajudá-los como? Você não ouviu? Há um monstro terrível que está preso em uma caverna a leste da cidade. Perto da costa. Que tipo de monstro horrível? Ah, é. Aham. Bem, pelo que eu vi, era uma vez um feiticeiro incrivelmente talentoso que estava conduzindo um ritual experimental. Mas dane-se. Ele deixou para trás as lentes brutais que estavam usando. E, na verdade, o que quero dizer é que o experimento deu errado e deu origem a uma criatura vinda dos mais puros pesadelos. Tudo bem. E não podemos ter isso, podemos. As pessoas têm muito medo, além de sair de barco. Até de sair de barco. Não quero ajudar. Fazer uma boa ação é simplesmente a melhor sensação. Sem mencionar todos os tapinhas nas costas que você receberá. Tem algo sobre você. Pensei que fosse pular no... Sim, estou dentro. Amo ajudar as pessoas. Vamos lá. É assim que se fala, cabecinha. Se ao menos todos os seus colegas estivessem assim... Vamos partir agora. Ah, vamos lá. Com certeza. Você acha que talvez esteja um pouco ansioso? As pessoas já te disseram isso? Ainda que eu aprecie o entusiasmo, agora me siga, certo? Nós chegaremos àquela caverna mais rápido do que você possa dizer. Quem é esse ápice de fofura com quem estou viajando? Momo. Eu vou deixar a reina. Eu vou tirar a Mio. Deixa eu ver. Ela é longo. Eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou tirar o Gar. Vou colocar ela. Acho que eu vou... Tira o Gar e coloca... Eu vou trocar o grupo depois. O que quer dizer? Só se for agora. Eu vou ajudar tanto essas pessoas. O No é tarado por ajudar, mano. Que bizarro. Caramba, ele foi direto para a caverna. Certo, aqui estamos. As profundezas desta caverna. Encontraremos as entranhas gananciosas que consumiram todas as lentes brutas. E então partiu acabar com aquele monstro. Ok, então eu não vou nem voltar, mano. Eu não vou nem voltar. Deixa do jeito que está. Vamos lá. Grupo. Lian. Momo. Faward. Ok, vai assim. Os caras não tem nem item. Vai assim mesmo. Vamos desequipar os itens de atrair bicho aqui. Cadê? Broche de turquesa da mana. Ah, está sem. Eles estão sem os itens. Obtenção de bakuá. E vamos colocar... Vamos colocar o negócio de recrutar item. De receber item. Melhor coisa. Dá aquele save bom. Eu acho que é o chefão final, né? Definitivamente é aquele chefão final que a gente não podia derrotar antes. Olha o grupo aqui. Aê, chegamos aqui. Parece que chegamos ao fundo da caverna em breve. Chegaremos ao fundo da caverna em breve. Ah, sim. Ah, sim. Esse com certeza é o lugar. O lacre está intacto. Isso é bom. Vou me dar um tapinha no ombro por esse feito. Ela vai romper? Desculpa, mas como assim? Ah, não é nada. Ah lá. Beleza. Beleza. Então, vamos. Caramba. Tomara que não tenha muito... Ah, aqui vai ter só um bicho, né? Vai ter provavelmente uma luta com o chefão. Ah, é o que parece. Foi aqui que o experimento aconteceu. Eu tinha certeza de que já teríamos tropeçado naquele olho grande. Talvez eles tenham me contado alguma lorota. Nesse caso, eu não tenho culpa. Não que eu uma perfeiçãozinha errasse. Em primeiro lugar. Ah, Momo. Você se importa de me dizer o que realmente está havendo aqui? Um segredo para essa perfeição. Ah, isso é impossível. Quero dizer por onde começa. Meu Deus, mano. Não, não quero dizer isso. Eu... Ah, o que está acontecendo? Você errou. Eu queria pegar o baú ali. Maluco! Olha isso, galera! Caramba, cara! Abra as comportas. Nessa batalha tem um artifício que eu posso usar. Ah, isso faz com que o nível da água baixe. Ok. Mas eu acho que o ideal seria... Eu vou abrir as comportas, vai. Não, eu vou bater com ele e vou abrir as comportas com outro personagem. Vamos lá, reina. Defesa. Eu vou abrir as comportas com... Não, eu vou dar lobisomem aqui. Lian. Eu acho que é bom... Ela abrir as comportas. Momo. O que você faz? Bola de fogo, parede, espada de fogo, divino. Estrela carnim. Pilar do fogaréu. Eu não sei se eu deveria usar o pilar... Vou usar o pilar do fogaréu, vai. Enquanto isso, o chifre do cruzado. O nível da água desce, mas isso muda o que no dano? Ah, dá pra usar um arpão ali. Beleza, o bicho tá apanhando bastante. Caramba! A reina defendeu o lobisomem. Maluco, olha o dano de fogo da menina. O kraken já tá com slow já. Vamos usar aqui um combo, meu e teu, menina. Defesa de novo da reina. Lobisomem bate. Usa aqui pilar do fogaréu. Você usa... Vamos carregar o arbalete aqui. Pronto, no próximo turno a gente usa. Eu espero não morrer pra esse bicho aqui. Oh, deu minha estrouxa. Ai, acertou. E larga o fogaréu de novo. Agora dá pra atirar. Esmagamento. Onda ardente. Vamos usar onda ardente aqui. Lente rúnica. Acho que eu vou só bater, maluco. Vamos lá, lobo. Vamos perfurar a armadura. Momo. Pilar do fogaréu de novo. E o moleque aqui dispara. Vamos lá. Caramba, olha o dano! Eu acho que ele é fraco contra a terra, né? Provavelmente. Toma! Nossa, bateu no médico. Matou o médico. Vou ter que reviver o doutor. Ahn, o craque ainda tá com a vida branquinha. É engraçado isso, mas beleza. Ahn. Vamos lá. Eu vou bater com o Noa, na moral. Bate com o Noa. Não, usa o combo com a Lian, né? Reina. Defesa. Você resta o médico. A menina aqui já acabou a magia dela. Não tem mais magia. Vamos carregar a parada aqui. O mais engraçado sobre esses bichos é que eles ficam... Eles vão morrendo no mesmo turno que eles ficam fracos. Isso é uma coisa interessante. Ei, a água desceu. Quer dizer, a água subiu de novo. Beleza, ele vai ficar sabotando a gente aqui. Ahn, vamos ver. Vamos utilizar aqui um item de... Vamos usar um item de comida aqui. Ou eu uso água benta mágica na Momo. Enche a vida dela. Defende aqui. Eu não tenho como abrir a comporta agora. Só tenho como abrir a comporta depois. Essa daqui tem como abrir. A Momo não tem como usar nada. A magia de retorno não faz diferença. Bate. Vamos lá, médico. Escudo sagrado para me proteger de morrer. Eu não quero morrer. A Reina aguenta mais alguns ataques. Uai. Não abriu a comporta? Que estranho. Não abriu, não. Vamos usar o combo. Defesa de novo. A Reina. Tem que bater de novo ali. Vamos abrir a comporta aqui. Enquanto você... Não, pera aí. Tem que usar o pilar do fogaréu, né? Você abre a comporta. Caramba, a comporta tem vida, galera. Ela não abre na hora. Tem que causar um dano muito específico ali. Toma fogaréu, trouxa. Por que a comporta não abriu, hein? Vamos tirar a paralisia do outro ali. Defende. Abre a comporta, pelo amor de Deus. Bate aqui. Chifre do cruzado. Tem que bufar os amiguinhos. Aê, agora abriu. Agora ele vai parar direto e ocultar o tentáculo dele. Nossa senhora! Porrada que ele deu no Noah, cara. O bicho matou o Noah, cara. Você tá maluco, bicho escroto, cara? Vou atacar, né? Caramba, o bicho matou o Noah, cara. Eu não preciso curar. Eu posso... Eu posso ressar o Noah com o outro personagem ali. Carrega aqui. Vamos lá. Cura absoluta. Vai no Noah. Pronto. Ah lá. Ressou e curou tudo. Deu mis. Deu mis duas vezes trouxa. Eu não desparalisei o lobo, cara. Era pra eu desparalizar o lobo com ele. Vamos lá. Combo sênior. Bate. Dispara o arbalete aqui. Você usa comida no lobo aqui. Tome. Que demora é essa pra morrer, bicho? Ah, tá no amarelo agora. Quando tá no amarelo é porque ele tá morrendo. Demora um pouquinho, mas ele tá morrendo. Vamos lá de novo. Bate. Lobisomem. Ahu! Carrega o arbalete de novo. Acabou sua mana, né? Deixa eu ver. Eu vou ter que usar mana aqui com ele. Ou eu uso incenso? Vou usar o incenso em área. O Noah e a menina estão muito fortes por causa do bônus, né? Como o Noah morreu, ele bufou ela. Eita! Ainda bem que eu topei a vida de geral, maluco! Ainda bem que eu enchi o HP de todo mundo. Olha o dano, cara! Ah, droga! Subiu a água. Agarrar com o tentáculo? Como assim? Caramba! O tentáculo tá na alavanca. Tá impedindo a parada ali. Ah, vamos lá. Ativa a defesa. Reina. Bate ali também. A menina tá paralisada aqui também. Eu acho. Pura paralisia da desgraçada aqui. Ah, usa incenso de novo em geral. Caramba! Ainda tá preso ali, mano! Paralisou o lobo! Filha da mãe! Vamos ter que bater ali. Reina ativa... Eu vou bater. Vamos lá. Vamos vir aqui. Cura paralisia do lobo. Cura paralisia do lobo. Caramba! A gente tirou da alavanca, mas a gente não desativou a prisão ali. O Kraken tá morrendo, galera. Acho que dá pra matar ele agora. Vamos ver. Dá pra matar ele sem a necessidade de usar... as comportas ali. Mas eu vou tentar mesmo assim. Vou usar o incenso, porque geral apanhou. A comporta não abriu! Abriu agora. Não abriu? Não. Com via das dúvidas, eu tento abrir a comporta, mesmo sabendo que dá pra matar. Morreu. Caramba! Matamos o Kraken. Runa da água pura. 53k. Ganhamos um belo dinheiro, um belo XP. Quem é mais forte e mais fofo de todos agora? Isso mesmo ainda sou eu! Sobre o que era tudo isso? E como é que um canhão entrou aqui? Bem, cabecinhas. Agora que me recuperei a lente bruta que ativei, e desfiz meu pequeno errinho. Foi ela que te chamou esse bicho? Acho que posso te contar. Meu nome é Moriati Gardestine, e sou o maior feiticeiro da minha época. Séculos de intenso estudo mágico moldaram essa visão de deleite que está diante de você. Essa caverna é uma das muitas estações de pesquisa que criei, embora tenha tido que abandoná-la devido a um pequeno acidente. Ok. Pobrezinho. Sua mente deve estar viajando. Não é sempre que alguém se depara com um feiticeiro tão grande e poderoso. Então, deixa ver se eu entendi. Você é uma garotinha fofa por fora, mas uma super maga centenária por dentro. Errado. Ah, a parte do centenário é exagero? Errado de novo. E eu não sou fofinho, obrigada. Mas pensei que você gostasse de ser chamada de fofa. Você vive dizendo isso. Você vive falando isso, menina. Não quero dizer que sou um menino. Ela é um menino. Quero dizer que sou um menino, seu tolinho. Hã? Ah! Enganou o Noah. Caramba, enganou. Enganou eu também. Desculpe por antes. Não quis tirar nenhuma conclusão precipitada. Nem deveria, quando o mundo está cheio de tantas maravilhas... Maravilhas, cabecinha. Agora, será que devo lhe contar um segredo muito especial? Mais do que esse? Ok. Agora ouça com atenção, porque tenho que sussurrar. Levei séculos de intensa pesquisa para aprender esse segredo. O que significa que apenas para os seus ouvidos. Está pronto? Vai lá, manda. Aqui está. A fofura triunfa sobre tudo. O silêncio da recompensa suprema. Da compreensão suprema. Sim, claro. Tudo que sei é que uma magia tão grande quanto a sua passa muito além da minha cabeça. Dê um tempo, cabecinha. Um dia você entenderá. Agora acredito que ficarei confortável em sua humilde morada. Como assim? Acha que eu não sabia sobre aquela aliança ao osso duro que você lidera, docinho? O que você precisa é de minha magia e fofura impecável para guiar seu exército até a vitória. Momo entrou a equipe. Beleza, Momo. Fofura acima de tudo. É, mano. Farei com que todos os seus inimigos se rendam um por um. Obrigado, eu acho. Caramba, a gente... Agora a gente ganhou um travesti. Legal. Era tudo que faltava no jogo um travesti. Estava faltando, mano. Vamos lá buscar aquele baú e ver o que tem. Aê. Runa de SP. Caramba, aumenta em um. GG, maluco. Conseguimos uma runa até que boa. Eu vou embora para o castelo agora. Aê, voltamos. Bom, eu já tenho 100 colegas, galera. Olha que legal. Eu já consegui 100 aliados para o meu... Para o meu reino. Talvez eu devesse dar um upgrade aqui. Remodelar a oficina. Não sei se eu quero deixar a oficina bonita. Eu quero coisas que vão me ajudar aqui. Adiciono uma nova tarefa. Permite que eu forme o terceiro grupo. Olha, vamos dar um upgrade aqui no nosso reino. E ver como é que ele vai ficar. E no próximo episódio eu vou estar dando upgrade no restante do reino. Ah lá, mano. De nível 3 foi 4. Caramba, ficou muito bonito, cara. Ficou parecendo um pouquinho com a Trabal... Não, não está parecendo a Trabal... Está bem diferente. Agora que eu estou vendo... Cara, eles... Vou dizer uma parada. Os desenvolvedores desse jogo capricharam... De acordo quando eles fizeram esse jogo aqui. Não existe mais nível. É o nível máximo esse aqui. Caramba, cara. É? A gente não tem nem mais oricalco... Nem recurso para procurar nada aqui, cara. A gente não tem nem condições de dar upgrade em nada. Nada, nada. Vamos ter que esperar. Vou ter que farmar, cara. Eu vou ter que farmar. Eu vou ter que farmar demais isso aqui. Demais, demais, demais. Obrigado por terem assistido, galera. Eu vou encerrar por aqui. Olha como é que ficou bonito. Mudou também o interior do lugar. Bom, obrigado por terem assistido. Esse foi em Uden Chronicle 100 Heroes. Matamos o Kraken. Fizemos uma avalanche. Recrutamos a lendária... Reina... E... Fui!